Vamos lá, ó Nós juntos Ih, ah Ó a galinha do Jorge lá enchendo o saco lá, ó Sai daí, galinha Vai tomar, vai tomar pau de chico, sai fora Sai fora, tô falando pra sair fora Sai fora É, vai mesmo, ó, vaza fora Xuuu Ó, aqui a gente da pau de chico tá de cavalo, véi Até Diego e a gente dá pau de Xijota, né? É nóis, né? É nóis, é nóis, é nóis. Sai fora, Xijota, sai fora, Xijota.